Nós tivemos um encontro que ainda está a decorrer com os governadores provinciais para tratarmos de implementar o Programa de Apoio ao Caribe. A nível das províncias, precisamos de criar tasses de fosses ou equipas de implementação multissetoriais para, fundamentalmente, em três setores, o setor da agricultura, das pescas e do turismo, dirigirmos a atividade do crédito para micro e pequenas empresas, mas também para empresas médias e grandes empresas. E o que tratámos com os governadores provinciais foi o ajuste no detalhe de como é que estes planos vão ser implementados em cada uma das circunstâncias que eles acompanham. Justamente aí que eu ia começar a minha questão também, porque tem o Programa de Apoio ao Caribe, o Chico diz que há muita produção, no entanto, os coamentos continuam a ser um programa. Quando começa a se implementar realmente esse novo programa, não o PAC, essa nova política se implementa, não o PAC, essa nova política é o PC, e nós temos um problema mundial que é o coronavírus. Agora não produz. Agora não é um país produtor e exporta e os países produtores estão em meio bem, nem fechados. Como é que Andalá se prepara para este tipo de situação? São duas questões. A primeira questão é do Moxico, relativamente à necessidade de suplemento, mas é uma questão nacional. Em todas as províncias do país temos vários produtores que têm dificuldades, depois de obtida a sua produção, levar a produção ao mercado, ao centro de consumo. E aqui, relativamente a isso, o que nós estamos a dizer é que também o Programa de Apoio ao Crédito destina financiamento para agentes da logística e da distribuição. Estamos a dizer que é possível identificarmos agentes económicos que se especializem na logística e na distribuição, que possam ter acesso a um financiamento que permita que o produtor nacional seja pago a pronto e esse agente de logística e distribuição pode inferir os pagamentos a uma instituição financeira. Isso, desde logo, vai permitir que haja mais disponibilidade destes agentes comerciantes para poderem comprar a produção nacional. Temos outros problemas, esses ligados a infraestruturas, de estradas, de pontas, que, como os seus jornalistas sabem, estão a ser tratados também no âmbito de outros programas. Nomeadamente, um deles, que também vai ser visto como jornadores, é o Programa de Intervenção nos Municípios. E, por isso mesmo, com o PIM, algumas dessas localidades, onde ainda é muito difícil o acesso, vão iniciar projetos que vão ser geridos pelas próprias administradores municipais, no sentido de resolver o problema do escoamento ligado à infraestrutura. O problema do escoamento tem que ser visto nessas duas perspectivas. Por um lado, infraestruturas de acesso, estradas, nomeadamente, mas, por outro lado, operadores de logística e distribuição que não têm a disponibilidade financeira para fazer determinado tipo de operações. O que nós sabemos é que as grandes superfícies comerciais contratam com os produtores e pagam muito atrasadamente aquilo que compram. Queremos alterar essa dinâmica, queremos que os pagamentos dos produtores cheguem a pronto e queremos que haja um produto financeiro. E o PAC tem destinado um produto financeiro para dinamizar este comércio, fundamentalmente, o comércio rural. Sem o qual nós não vamos ter o aumento da produção nacional, porque por essa via fica muito limitado e muitos produtos se estragam e não são distribuídos convenientemente aos centros de consumo. A segunda questão que colocou tem a ver com o Covid-19, portanto, o coronavírus na sua espécie Covid-19. E o que é que isso vai representar em termos de comércio internacional? É lógico que, no nosso caso, em Angola, vamos também ter dificuldades, como em todo o mundo. E é um momento particular muito difícil para todas as economias do mundo. Portanto, não estamos isolados, não é um problema só do nosso país. E quando os problemas são de escala, nível mundial, normalmente, grandes maus, grandes remédios, encontram-se soluções depois de nível mundial. Nós achamos que a resposta para o coronavírus, ligada às dificuldades da circulação de mercadorias, que não somos os únicos que vamos sentir, aliás, os impactos que vamos sentir nas primeiras e grandes economias do mundo, vão encontrar resposta, certamente. No nosso caso, nós achamos que precisamos de nos virar para dentro, para as potencialidades do nosso país. Ainda há muitos produtos que nós podemos oferecer, não temos estado a colocar no mercado esses produtos. Esses produtos são, normalmente, importados. E precisamos, agora, de apoiar os produtores nacionais para, naquilo que tiver que ser, substituir essa produção importada. No curto prazo, os efeitos são imediatos. Sentimos os efeitos, e vamos sentir os efeitos, desta redução da economia mundial e das trocas internacionais, de forma muito imediata. E no tema das exportações, o nosso principal produto de exportação é o petróleo. Portanto, e no petróleo, vamos ter dificuldades, certamente, porque há uma redução do consumo desse produto no mundo. E vemos que esse fenómeno de redução da procura mundial do petróleo, já se está atletindo no seu preço, que tem uma redução significativa. Então, não podemos deixar de olhar para essa realidade como uma grande ameaça para os programas que temos e que estamos a executar. E temos que preparar a resposta bem adequada para essa ameaça. Mas queria destacar que é um problema mundial, e quando há grandes maus, também há grandes momentos. Achamos que a resposta internacional também vai ser dada a este fenómeno. O PAC prevê um mecanismo de fundos que são anualmente atualizados. E, por isso, o que tínhamos de informação de disponibilidade da banca no ano passado, eram 141 mil milhões de quanzas. Destes, foram concedidos 136 mil milhões de quanzas de financiamentos. No entanto, foram concedidos apenas a 43 empresas. E a dinâmica do PAC é de atualização frequente. Vamos fazer uma atualização, quer a nível do aviso 7 do Banco Nacional de Angola, quer a nível do próprio instrumento do Programa de Apoio ao Crédito, para aumentar o número de promotores que beneficiam dos financiamentos. Em breve vai ser anunciado, mas o Banco Nacional de Angola vai aumentar a exigência de mais financiamentos por parte da banca comercial. Mas o que devemos dizer é que os bancos renovaram a intenção deste ano, 2020, financiarem num montante de 141 mil milhões de quanzas. E temos ainda outras linhas, nomeadamente a linha do Deutsche Bank, de cerca de 1 mil milhão de dólares. Temos que dizer em dólares, porque é uma linha mesmo em dólares. E esses recursos não foram utilizados no ano passado. Portanto, ainda se encontram disponíveis. E temos 120 milhões de dólares, e também aqui dizer em dólares é de facto uma componente em dólares, de um financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, junto do BPC, que também no ano passado não foi utilizado. Portanto, essas disponibilidades ainda se encontram previstas para o programa utilizado. Nós pensamos que o nosso problema não é a disponibilidade de fundos. Os fundos existem. O que nós precisamos é de afinar a organização, a organização dessa estrutura de facilitação do crédito, a organização dos promotores, facilitar o máximo o acesso a essa componente de financiamento, apoiar na elaboração de projetos. Para isso, contratamos quatro empresas de consultoria que vão ser pagas pelos fundos públicos para trabalharem fundamentalmente com micro, pequenas e médias empresas e cooperativas. E este plano que estamos a trabalhar com as suas silências e os senhores governadores para materializar imediatamente, para até abril deste ano, nós chegarmos a um mínimo de 15 cooperativas em cada uma das circunscrições provinciais. Portanto, chegarmos a um mínimo de 15 cooperativas com o apoio ligado à estruturação dos seus projetos, com o apoio também de capital próprio para apoiar no pagamento dos down payments para os financiamentos e também com o apoio do próprio financiamento com taxas de juros bonificadas. Esse exercício tem que ser cedo, tem que ser simplificado e, principalmente, tem que chegar àqueles que são mais eficientes, aos produtores que têm capacidade de produzir mais e melhor. E, diria-se, para áreas do país que serão priorizadas, nesse apoio às pequenas, médias empresas e cooperativas, em função da crise que estamos a viver, temos que alavancar a agricultura? Nós estamos a falar de três setores. Estamos a falar do setor da agropecuária, estamos a falar do setor das pescas e estamos a falar do setor do turismo. Esses três setores são setores prioritários. Dentro desses setores, vamos priorizar aqueles produtores que já existem e que já têm atividade. Estamos a falar da agricultura familiar, aquelas associações e cooperativas mais dinâmicas, com um nível de produção assinalável, com um nível de organização de emprego. E vamos, então, apoiá-las com este agente que vai ajudar a fazer o projeto de investimento, com o financiamento, que vamos participar, logicamente, sem custos, vai ser uma participação no capital do financiamento, com o próprio financiamento, com uma taxa de juros que deverá ir até 7,5%, portanto, bonificada, e depois com acompanhamento, acompanhamento e assistência técnica. Isso para as cooperativas e microempresas. Para médias e grandes empresas, temos outro tipo de instrumentos. Estas já têm maior estruturação, podem pagar o seu estudo de viabilidade, mas precisam de uma facilitação do acesso ao crédito. E aqui o nosso tema fundamental é trabalhar com elas para negociação dos financiamentos. e trabalhar com elas, para terem acesso ao fundo de garantia de crédito, que vai permitir apoiar na grande questão do acesso a garantias públicas. Pensamos que esse movimento tem que ser muito sério. Esse é o acento tónico. Portanto, diante da situação de crise em que vivemos, o governo tem de acelerar nos apoios que tem que dar ao setor privado. E essa aceleração foi o motivo do encontro com os senhores governadores, porque precisamos de task force em cada localidade do nosso país para acelerar as questões que ainda temos com as burocracias do licenciamento, da emissão de alvará, de estudos de impacto ambiental, enfim, uma série de requisitos que têm que ser aligeirados e têm que ser acelerados para podermos ter as empresas com acesso a títulos de terra, com acesso a documentos que são necessários e, depois disso, sim senhora, com acesso ao crédito.